Rádio França Internacional Ana Carolina Peliz Você ouve a Rádio França Internacional, estes são os principais destaques desta terça-feira, 8 de dezembro. Reino Unido começa nesta terça-feira a administrar as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra o novo coronavírus. Na primeira etapa, serão imunizados residentes de lares de idosos, seguidos de cuidadores e pessoas com mais de 80 anos. A maioria da população britânica terá, no entanto, o que esperar até 2021. Com mais de 61 mil mortos pela covid-19, o Reino Unido é o país com o maior número de vítimas fatais na Europa e também a primeira nação ocidental a lançar uma campanha de imunização de sua população. As medidas de restrição já em vigor em vários países europeus devem continuar ao menos parcialmente durante as festas de Natal e Ano Novo. A França previu o fim do lockdown, que começou em 30 de novembro, para 14 de dezembro, mas com o aumento do número de hospitalizações e contaminações, as restrições podem ser mantidas. Na Itália, que superou a marca de 60 mil mortes por covid-19, o ministro da Saúde, Roberto Esperanza, advertiu que não será possível baixar a guarda durante as festas. Mas o governo italiano também quer aproveitar o fim de ano para sair da crise econômica gerada pela pandemia. A partir desta terça-feira e até o fim do mês, qualquer adulto residente na Itália poderá obter um reembolso de 10% de suas compras feitas pelo cartão. A medida visa estimular vendas do comércio local. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta terça-feira que as posições entre Londres e a União Europeia ainda estavam distantes de um acordo pós-Brexit, mas se disse otimista. Johnson irá a Bruxelas ainda esta semana para tentar desbloquear as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Um dos temas que geram desacordo entre o bloco e o governo britânico é o da pesca. Oito militantes pró-democracia de Hong Kong foram presos nesta terça-feira durante uma nova onda de detenções relacionadas à Lei sobre a Segurança Nacional. Entre os presos estão três ex-deputados, o ex-chefe do Partido Pró-Democracia, Leong Kong Hung, o ex-parlamentar Ed Xu e Figo Chan, que organiza cada ano uma manifestação para celebrar a data de retrocessão do território à China em 1997. A polícia indicou que os dissidentes são suspeitos de incitar, organizar e participar de uma reunião não autorizada em 1º de julho e podem ser condenados a cinco anos de prisão. As detenções ocorrem algumas horas depois que Washington anunciou novas sanções contra responsáveis do parlamento chinês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto